Very good man Você tá gravando? Eu estou gravando A máfia Eu sou ainda mafioso Eu sou mafioso Olha onde a gente chega Ele é judeu de nascimento Ou judeu de nascimento De convertimento Gostou daqui? Amei, amei, amei Amei, amei minha cara O que é melhor para o steak? Steak O que é melhor? O que você quer? O que você quer fazer? 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 Boa tarde meu povo Como vocês estão? Tudo bem? Passando só para dizer que eu amo vocês Que eu estou com saudade Um beijo, tamo junto Tô dando uma volta Tô dando uma volta Eu, El E o velho Del Por uma rata Por uma rata E... Pensa no frio Todo dia eu tô falando isso Mas é porque Tem dia que o frio tá mais insuportável Que os outros dias Hoje é um dia desses Tipo assim Ele tá piorando a cada dia Já nevou um pouco hoje Parou de nevar Agora só tá frio É... Mas é um frio Absurdo Mas é uma beleza Muito bom assim Muito bom O povo pede sobremesa Algodão doce Eu não gosto nem de ver esse trem Gente Eu vendia algodão doce Quando eu era mais novo Vendia de domingo De domingo de manhã Tá um treco mais ruim Tchau